Música Amiga, você vai comprar naquela lingerie? Menina, eu já comprei uma bolsa de ouro, já comprei um monte de coisa lá. Eu também, amiga, comprei um cordão de ouro muito lindo. E você? Eu comprei várias coisas, não sei nem como dizer. Pô, então eu comprei. Eu comprei uma casa também, muito boa. Gente, você tem essas coisas, agora eu tô meio de casa. Mas, amiga, tu não sabe da maior. Vai uma feirinha pra cá, mulher. Isso mesmo, mulher. Antes eu vou vir pra cá, vai ter maquiagem de dois reais. Eu vou comprar. Você também, eu tava perdendo. É só a compra de um de um real. Eu também. Tá aqui entre os negócios de natura, de jabuti caro. Já tá dizendo, jabuti caro. Não é caro, não é caro. 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 Beijo Tchau Clique em gostei Beijo Tchau